A polícia militar, gente, localizou drogas enterradas no Matagal, viu? Bem no bairro Três Moinhos, aqui em Juiz de Fora. Os militares estavam fazendo patrulhamento pelo bairro Grajaú quando eles perceberam um homem em atitude suspeita ali durante a tarde de sábado. O homem percebeu a presença da PM, ó, fugiu em direção ao Matagal. Claro, chamou atenção, né? Ele não foi localizado, mas durante as buscas, gente, pelo local, os policiais encontraram um barril. Tava enterrado no chão, tá aí as imagens agora na sua tela. E dentro, gente, desse barril, estavam seis tabletes de maconha e também uma balança de precisão, viu? Tudo aí dentro aí, você tá vendo, pegar como se fosse um balde, né? Um tonel de plástico, enterraram ali pra poder facilitar, malocar o produto do tráfico. Os materiais foram apreendidos e encaminhados para a delegacia, viu?